Ela nunca me amou, eu nunca amei ela, mas na favela nós sempre se trombar Diz que me ama, acende uma vela, prepara o drink e me espera na cama Já sabe como é as ideias, maluqueiro não pede, só manda Aproveita que eu tô no Brasil, que mais tarde eu volto pra Espanha Nós é ful de piranha na grade, nós é rir de que os fraud copiar Esses moda sempre vão ser moda, nunca vão ser os bravos na pista Ouvindo uma galá no Z.O.A, aprendi como faz melodia Depois disso zoei um mercado, em questão do bonde virar mídia Favelado que voltou pro topo, tá, tiramos o pódio dos comédia Contratante prepara o bolso, GBR tá feliz a beça Foi até no 012 e achei o GBR E aí GBR? A novinha tá louca na emoção, que os favelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que os moleque tá, tá curtindo e rindo de montão Caralho, a novinha tá louca na emoção, que os favelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que o GBR tá, tá curtindo e rindo de montão Eita, é o DJ GBR Ela nunca me amou, eu nunca amei ela Mas na favela nós sempre se trombar Diz que me ama acende uma vela Prepara o drink e me espera na cama Já sabe como é essa ideia Maloqueiro não pede, só manda Aproveita que eu tô no Brasil Que mais tarde eu volto pra Espanha Mas é fute piranha na grade Mas é ridique os fraude copiar Esses moda sempre vão ser moda Nunca vão ser os bravos na pista Ouvindo uma galá no C.O.O. Aprendi como faz melodia Depois disso zoei o mercado Em questão do bonde virar mídia Favelado que voltou pro topo, tá Tiramos o pódio dos comédia Contratante prepara o bolso GBR tá feliz a beça Foi até no 012 E achei o GBR E aí GBR A novinha tá louca na emoção Tu esfavelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição Meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que os moleque tá Tá curtindo e rindo de montão Caralho A novinha tá louca na emoção Tu esfavelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição Meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que o GBR tá Tá curtindo e rindo de montão Eita, é o DJ GBR Já era Delivery Fala aí, mano Delivery Fiquem com Deus Mas acabou de finalizar rapidinho Até soei, ó Trampo delivery Lá foi, minha vida Madre mia que tal estás? Ficou nervosa? Que blusa é essa aí? Gostou? Lá foi outra Esse é meu mano Rubens Do jeito que geral gosta, acerta do jeito que geral quer Tamo junto